Ero iniciando ai o FIA, um jogo utópico, um dos maiores jogos de suspense e terror, residente é bom, jogo tudinho, sigo todos, mas esse aqui, esse aqui farra é negro, se arrupe a todo Eu zerei ele, ai zerei também o extract point, vou jogar o passive mandate e depois vou jogar o 2, depois vou baixar o 3 também, vou fazer um playlist dele só de FIA, top, jogo top, bora, bora seguir ai, ai os soldados ai todo parado, foram ativados agora com o Packs of Feature Que é o bichão velho, ai um finado, jogo top cara, história, enredo, e ação direta, bala toda hora, terror mas bala toda hora, não tem aquela coisa de mata um aqui, mata outro ali não, o jogo é seguir para quem conhece, sabe a como é FIA sterilize e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hey, bro. What took you so long? Try to find a way around. Where do you want me? Where do you want me back? Hold on a second. Come on. You ready? Go! You were born here, in this place. I was there. Jin, we need you up here. On my way. Looks like we're too late, boss. Just leftovers. The transmitter signal's coming from nearby. It's gotta be around there somewhere. I'll wait here for Jin. You take a look around. Get going. Get going. The dead man's name was charged. That was Habergaard. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. Over. What's going on? At last battle signal. Tomcat, this is Denmother. I hope you aren't busy. We've got a situation down at the harbor. What kind of situation? We've located those soldiers you were looking for, but we're under orders not to engage until you guys reconnoiter. Understood. I've got two birds on routine position. You should have a visual shortly. We'll be ready. What do you think of the new point, man? Hey, back already? See anything? You guys about done up there? Our thing's just getting started. You boys run along. I'll be busy here for a while. Reed! Come on, make your push! I've tried to forget. I've tried so hard to forget. These men are from fear. There are special attachments to our unit for the duration of this op. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Okay, let's saddle up. This is our job, people. Don't fuck shit up! Dead mother, this is Little Bird. We're on the ground. Copy that. Proceed to first objective. So you're on point. See if you can get this gate over. I'd send one of my boys, but I think we need a specialist for this one. Don't fall. Stand up. Issue. I'll let you in. Switch. Onde está o controle de gate? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Mas ele definitivamente está vivo. Ele tem que estará lá em algum lugar. Eu vou ficar procurando. Eu vou ficar procurando. É, é, é. Não há nenhum report. Ela tem medo de você. Eu vou ficar procurando. Eu vou ficar procurando. E aí, é o que eu estou procurando. Enquirem os outrosos. Certo. Está em cima. Secair! Estimulado! 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 Você tem um novo mensagem. Ei, eu ouço algo louco está acontecendo. Você está tudo bem? Você está tudo bem? Estimulado. Comand, watch the SIDREP. Estimulado! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Te é? O que é? Eu lavo- É. He's over there! Tire, espalda! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Tire out! He wiped out the whole squad! Ooh! He's over there! He's over there! Oh, shit! So, shit, go! Probably too fast! Oh, shit! How do you do that? Oh, shit! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?